Oi, pessoal! Estamos aqui com a segunda parte da nossa aula 1. Vou compartilhar a minha tela novamente e vamos prosseguir. Na primeira parte da aula, nós vimos um pouco sobre vocabulário. E agora, eu trouxe algumas dicas para vocês sobre como aumentar o seu vocabulário, né? Para você não precisar recorrer aos dicionários. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo que fica como leitura, né? Como aprendizagem complementar. E seria de grande valia se vocês tirassem um tempinho, um vídeo curto da professora Karina Fagoso, que é uma English Teacher, que inclusive tem canal no YouTube e também no Instagram. E ela traz várias dicas de inglês. E esse vídeo, em específico, traz sobre como aumentar o seu vocabulário em língua inglesa, aprendendo alguns prefixos e sufixos. Uma outra dica é de aplicativos para vocês baixarem para o celular. Eu trouxe aqui como dica o WordBeat, que é um aplicativo próprio para aumentar o seu vocabulário. E consiste no seguinte, depois que você instala o WordBeat, né? Que sua tela fica bloqueada, todas as vezes que você for desbloquear a sua tela do celular, aparece uma nova palavra. E ali aquela palavra vem com a tradução, vem com a pronúncia, o áudio e também a aplicação dela em alguns contextos, né? Um exemplo de frases, inserida em várias frases. Trouxe também aqui um aplicativo. Há aplicativos mais bem elaborados, aplicativos melhores para aprendizagem, mas eu trouxe o Duolingo porque ele é gratuito, né? Eu poderia trazer para vocês também o Busu, mas ele é gratuito até um certo ponto e você tem que pagar. Que é considerado melhor que o Duolingo para aprendizagem de língua inglesa. Mas eu trouxe o Duolingo como a proposta de você aumentar o seu vocabulário. O Duolingo traz lições de situações práticas, cotidianas, que vocês podem utilizar no restaurante, no hospital, no aeroporto, no ponto de ônibus, numa faculdade, numa escola ou num ambiente familiar. E como sugestão de site, mas que existe também como aplicativo, é o Anki. Está disponível nesse site aqui. Vocês podem se cadastrar no site, baixar o programa para o seu computador ou baixar o aplicativo em seu celular. Então, como funciona o Anki? O Anki, pessoal, vocês podem inserir frases ou até mesmo palavras e funciona por meio de baralhos. Nesses baralhos, vocês mesmos digitam a frase, colocam a tradução. Vocês podem fazer upload de áudio, ou seja, de como se pronuncia aquela palavra ou aquela expressão. Ou vocês também podem gravar com a própria voz de vocês. Por exemplo, Eu nasci no Brasil. Então, vocês podem gravar com a própria voz. Inclusive, vocês podem também anexar imagens, né? Para te ajudar a memorizar. E é uma inteligência artificial que consiste em te relembrar aquelas cartas que vocês tiveram mais dificuldade para lembrar o que significa. Bom, agora sobre o uso do dicionário, eu trouxe para vocês aqui alguns termos que estão presentes no dicionário. Não quer dizer que toda palavra que eu vou procurar no meu dicionário, eu vou ter que encontrar todos esses termos, né? Não é isso. Eu trouxe essa quantidade, né? Essa lista de termos aí que podem vir em verbetes, né? Naquela palavra que você está procurando especificamente. Então, quais são esses termos que estão presentes no dicionário? Entrada, nós vamos ver um por um. O verbete, a definição, a pronúncia, o acento tônico, categoria gramatical, área de conhecimento, divisão silábica, tipos gráficos, expressão idiomática, formas verbais, abreviatura, verbos frasais, que são chamados de phrasal verbs, exemplificação e notas. Então, aqui eu trouxe uma página de um dicionário físico, tá? E aqui vocês estão vendo essa palavra em negrito, essa aqui é a entrada, ou seja, o que é a entrada? É a palavra principal pela qual você procura o significado. Então, aqui nós temos a entrada, aqui vocês estão vendo alguns símbolos voltando atrás. Esse símbolo é o quê? É a pronúncia, ok? Então, nós temos a pronúncia, nós temos aqui um número, vamos entender por que alguns números vêm, tá? Numa definição de dicionário. Vocês têm aqui uma informação entre colchetes. Vocês têm aqui agora, olha, os significados. Tudo bem? Vamos analisar cada um desses termos. Mas antes de prosseguir, eu trouxe aqui, olha, os dicionários online, como uma proposta ali, eu trouxe para vocês uma fotografia, uma imagem de um dicionário físico, que muitas vezes vocês vão encontrar assim. Mas eu fiz questão de trazer também um dicionário online. Muitas vezes vocês não têm condições de comprar um dicionário físico, então vocês têm acesso na palma da mão, baixando o aplicativo ou consultando um site. Então, eu trouxe aí como exemplo o Cambridge Dictionary e o Mikelis, ok? E esse vídeo do YouTube que te ajuda a como utilizar o dicionário da Google, que é o Google Tradutor. Agora é a hora de nós praticarmos, tudo bem? Aqui nós temos um texto e vai ficar para a próxima aula, porque não vai dar para ficar em dez minutos. Portanto, eu vou encerrar essa aula por aqui e nós vamos continuar todas essas dicas, todas essas estratégias de leitura de um texto em inglês para a próxima aula praticando. Para finalizar aqui os dez minutos de aula, eu gostaria de fazer só uma observação com vocês a respeito aqui desses termos, tá? Para vocês ficarem atentos, porque há uma diferença entre pronúncia e acento tônico. Pronúncia é como se pronuncia a palavra. Nós temos um dicionário global que traz os símbolos e quais são as pronúncias referentes àqueles símbolos. E o acento tônico quer dizer qual a sílaba daquela palavra é mais forte, tudo bem? Também, sobre categoria gramatical, a gente vai ver que algumas palavras, elas vão trazer qual é a classe gramatical, qual é a área do conhecimento, se aquela palavra é da área da cultura, se aquela palavra é oriunda da área da música. Alguns dicionários trazem também a divisão em sílabas, não são todos. Tipos gráficos, a gente já viu quais são, abreviaturas, negrito, itálico, tudo bem, pessoal? E o restante, eu creio que é bem passível de compreensão por vocês. Então, voltamos na próxima aula com a nossa prática de leitura. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus